Música de Abertura Bom, eu tenho falado muito sobre a licença, falei também sobre face, sobre garoto propaganda, falei de tudo sobre o jogo menos o mais importante, que é a jogabilidade e a gameplay do jogo. Por que será que eu não falei? Bom pessoal, porque as primeiras novidades sobre a jogabilidade do jogo começam a sair lá na E3, ou seja, eles lançam o chamado trailer de gameplay, onde lá eles mostram os primeiros recursos da gameplay. Mas vocês pediram tanto que eu decidi fazer esse vídeo aqui. Como funcionará esse vídeo? Simplesmente eu postei aí no meu... aí na própria comunidade no YouTube mesmo, eu tenho certeza que a maioria de vocês viram, como vocês estão vendo na tela o print, eu postei o que vocês querem de mudança na gameplay. Eu vou estar na minha opinião, acho que foram as 10 melhores opiniões, e depois eu vou dar a minha opinião real do que nós devemos esperar, pra darmos a nossa primeira perspectiva do que esperamos para a jogabilidade do PES 2020. Beleza? Então fica ligado até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai curtir, então já deixa o seu like também, se você é novo cara, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui abaixo, pra não perder nada sobre o PES 2020 até o seu lançamento, beleza? Bom pessoal, foi muito difícil selecionar, porque foram mais de 100 comentários, mas eu escolhi o que os 10 na minha opinião foram os mais... vamos dizer que os mais... eu não sei explicar né, porque não tem como falar que uns são melhores e outros são piores, mas na minha opinião são os que mais emergencialmente precisam sim de uma mudança, beleza? Bom, vocês estão vendo na tela o primeiro comentário, que é um texto bem longo, que foi feito pelo Matt FCB, que é o nome da conta dele, ele falou sim, na verdade ele fala sobre alguns problemas do jogo, eu vou ler bem aqui rapidinho, ó, que o jogador pare de voltar para trás quando você está em um contra-ataque, e o jogador tropicar no vento quando ele... é no vento, tropicar no vento, não tem... No vento quando ele perde a bola e não conseguir correr atrás do cara que tomou a bola por conta desse tempo dele tropicar, isso eu sei o que é, que já aconteceu comigo diversas vezes, que são animaçõezinhas dos jogadores, quando ele toma um drible, sabe? Ele faz uma animação dele meio que caindo para o lado, e só nessa animação, tipo, você meio que não tem controle do seu personagem, o outro jogador vai lá e toma a frente, né? Então isso tem que parar, eu fico muito bravo com essas animações que fica dando no meio da partida, onde o seu jogador que vai disputar a bola, ele faz uma animação qualquer e você simplesmente perde a bola, então realmente isso precisa de uma troca. E ele também fala dos passes errados que vão, né? Porque isso daí é uma coisa muito estranha, na verdade não é um pouco o passe errado, mas é o passe que vai muito errado, isso realmente dá direto, cara, e é muito, muito ruim mesmo. E tem outros que o jogador também parece que dá um erro na mente dele, que ele deixa o seu passe passar, isso também acontece comigo direto, também tem vezes que, e eu vou falar por mim, que você tem um jogador maior e toda vez que ele vai disputar a bola pelo alto, ele nunca consegue ganhar. Sim, galera, realmente isso acontece direto também, é quando é, vamos dizer, eu acho que não é mais nos escanteios, mas eu acho que é naquele chutão do goleiro, sabe? Que você vai tentar pular para ganhar a bola, para tentar puxar o contra-ataque, mas seu jogador mesmo sendo maior, ele nunca pula na bola, mano. Mano, isso daí são erros, na verdade não são erros, mas são filters que não são incluídas, que sim, são filters de jogo que tem no FIFA e também tem que ter no Pass. Mano, isso é óbvio, né, galera? Bom, galera, foi difícil selecionar, porque eu tô selecionando ao vivo, eu tô lendo e tô destacando aqui no vídeo, porém, vocês falaram muitas coisas sobre Master League e Rumo Estrelato, mano. Eu tô falando exclusivamente da jogabilidade na partida normal, nada de modos de jogo, então realmente vocês pecaram muito nisso, eu falei, o que vocês querem na gameplay? Então a galera foi lá e se expandiu para o Rumo Estrelato, pedindo coisas para o Master League, então não, pessoal. Ó, tem uma ideia bem legal aqui, só que eu não sei se seria interessante, porque a maioria dos jogos não incluem crianças, né, mas porém, seria interessante sim, ó, colocar crianças para os jogadores levar até o Winnie e as crianças saírem para ir naquele lugar que eu não sei, que é o caso que eles saem da partida. É, vocês sabem o que eu tô falando, né, galera, que é quando os jogadores entram de mão dadas ou até com crianças no colo, isso seria bem bacana, porém, eu acho que daria muito trabalho e seria um trabalho que não seria muito recompensador, né, porque seria só muito bacana vocês verem naquela entrada no tipo dos estádios, Mas as pessoas iriam enjoar e seria um trabalho jogado fora, porque, bom, isso daí dá muito trabalho para fazer, porque incluir isso em todas as partidas realmente é um trabalho feito. A galera vai ter muito hypado no começo, porém, vai passar os anos e a galera vai enjoar e aquilo vai passar totalmente desapercebido. Então eu entendo sim eles não incluírem essa future, porque, mano, incluir cada criança para cada jogador, além de fazer a animação do jogador, fazer a animação da criança que vai junto com ele, Realmente é um trabalho que não vai render de volta para a Konami, se é que vocês me entendem. Ué, se vocês estão vendo que ele cita que a jogabilidade está muito futebol, mas a defesa é impossível de controlar, isso realmente é, às vezes, o que acontece, Porque, na maioria das vezes, você está controlando um jogador, apesar de ser difícil controlar ele, a outra zaga está totalmente perdida, os outros jogadores que estão sendo controlados pela CPU, por exemplo. E também, outra coisa que ele diz é melhorar as disputas físicas no posicionamento defensivo das equipes, que foi o que eu falei para vocês no começo, que é sobre aquela bola alçada, E que o jogador, na maioria das vezes, também não consegue ganhar no corpo, ele é um jogador sendo maior e mais forte, então isso realmente é algo surreal que tem na gameplay atualmente, sim, precisa de correções. E como vocês estão vendo aí na tela, ele também reclama muito do goleiro, velho, o goleiro do PES deu um grande avanço nos últimos anos, os goleiros estão muito bons, estão defendendo muito, E estão deixando muitas poucas bolas entrar na maioria das vezes, né, pessoal, mas como vocês dizem aí, como vocês leem na real, Ó, o goleiro não tem muita inteligência artificial, realmente, parece que todos os goleiros são, sabe, goleiros amadores, frangueiros, que não tem noção nenhuma de profissionalismo, E isso, mano, é detonando mesmo, porque tem vezes que o goleiro faz uma defesa surreal e depois toma outro gol muito bobo na mesma partida, E isso acontece com muita frequência, se você joga PES, você tá ligado. O que acontece hoje é o goleiro pegar o chute forte, mas se você chutar devagar, o goleiro espalma no pé do adversário, sim, isso também tem, E eu não sei, porque eu fico muito bravo na maioria das vezes, bolas que vão no meio, até bolas muito defensáveis, fracas, os goleiros sempre espalmam pra qualquer lado, Espalmam pra escanteio até, que é até menos pior, ou espalmam pro meio da área, isso realmente são coisas muito escrutas, O goleiro do PES tá legal, sim, tá melhor do que o FIFA, na minha opinião, mas esses pontos realmente merecem, sim, um grande ajuste, Se ajustar isso, os goleiros, na minha opinião, ficaram perfeitos. E como vocês estão vendo, isso aí também, na minha opinião, é uma coisa que não se adoe com a muita gameplay, Porque realmente, eu acho que isso é culpa da Andy, não é culpa da Konami, mas vocês estão vendo aí que é o jogador se movimentar de forma mais realista Quando está com a bola, tipo do FIFA, mas deixar ele melhor. Bom, eu curto do FIFA, na minha opinião, as movimentações do FIFA é bem realistas, tem gente que fala que parece lagartixa, cara, Mas, pô, eu acho que é bem bacana, é bem momentâneo mesmo, é bem natural o jeito que os jogadores se movimentam, O do PES é uma movimentação padrão, sabe, parece que eles fizeram um bumerangue, o goleiro e o jogador vai correndo no mesmo ritmo, na mesma emoção, O do FIFA eu acho bem legal, porque eles dão mais opções, e sim, galera, você consegue fazer mais ações com os jogadores, Tudo flui de forma bem natural e tal, o do PES realmente é uma coisa que parece que eles não deram muita atenção assim para as movimentações, Porque é algo muito repetitivo. A corrida, como eu falei para vocês, vão repetir numa mesma ação, o chute, normalmente tem 3 ou 4 ações de chute que vocês percebem, Porque normalmente fica muito repetitivo, os goleiros também tem muitas defesas repetitivas, de passe e tal, tudo, tudo, mano, é tudo muito repetitivo, Então, na minha opinião, o econômico tinha que dar muita atenção para a movimentação e, beleza, Deixou muito de ser robótico, porque no PES 2016, no PES 2015, mano, era robótico demais aquela movimentação, agora flui bem mais legal, Porém, ainda assim, requer muitas mudanças para ficar perfeito, para ficar no nível do FIFA, por exemplo, Eu curto pra caramba a movimentação do FIFA, eu acho que é bem mais real do que a do PES, Sem falar que as câmeras do FIFA também passam bem mais realidade, apesar do gráfico do PES ser real, Na minha opinião, o FIFA atualmente, assim, em questão de atmosfera do jogo, cutscenes, movimentação, Transparece sim que o jogo parece mais a realidade do que o PES, independentemente da jogabilidade, Então, na minha opinião, a Konami sim tem que dar uma forte atenção para a movimentação, Acho que isso realmente se limita por culpa da Fox Engine, que é uma engine que não aguenta muitas coisas, Não aguenta muitas coisas na jogabilidade e tal, então realmente acaba ficando meio engessado assim, né, pessoal? Bom, pessoal, agora esse vai ser o último que o vídeo está ficando um pouco longo e eu ainda quero conversar um pouco com vocês Antes de vocês deixarem o vídeo, então sim, vamos ler aqui rapidinho do Pedro Antunes, Talvez se esse vídeo for bem eu faça uma parte 2 lendo o resto dos comentários, beleza? Porque realmente foram muitos e eu estou lendo aqui ao vivo, então posso deixar passar algo muito bom, por exemplo, Então sinto muito. Ó, Pedro Antunes, troca de cursor mais rápida, resposta do jogador mais rápido aos comandos, E o jogador também parar de... Opa, tem mais texto aqui. E o jogador também parar de correr do nada em um lançamento, novas movimentações de goleiro e também jogadores de linha. Melhorar a adiantada da bola e também o juiz parar de dar faltas bobas e inexistentes. Isso realmente é tosco demais, tem que ter um equilíbrio maior... Não, eu não estou lendo o que ele está falando, tá? Eu estou dando a minha opinião. Tem que ter um equilíbrio maior entre o juiz, porque mesmo que o jogador pegue a bola, Se ele atingir o outro jogador da outra equipe, vamos supor que ele dá um carrinho, pega a bola primeiro, Mas se atingir o jogador da outra equipe, é falta. Isso realmente é algo muito bobo e tem sim que ser... Encontrado um melhor equilíbrio, principalmente quanto ao juiz. Voltando a ler, em um lance como o voleio ou bicicleta, o jogador usar o pé bom dele para chutar e não o pé ruim. Bom, na minha opinião, galera, só tem uma animação de voleio e bicicleta, galera, Que é um meio voleio que lhe dá meia bicicleta, porque aquela bicicleta meio... Aquela bicicleta mesmo, com tudo, com marcha. Mano, não tem, não tem. Só tem uma animação de bicicleta, que é a que eu sempre vejo se repetindo. E também, voltando a ler, pessoal, melhoria no tempo dinâmico e fazer gramados mais diferenciados, Porque em todos os estádios que você joga, sempre parece que é o mesmo gramado. Sim, esse comentário dele foi muito bom mesmo. Bom, o tempo dinâmico, é o que eu falei para vocês em muitos vídeos, eles irão se aperfeiçoar nesse ano, Porque o tempo dinâmico atualmente é da transição para o primeiro, para o segundo tempo. Então isso realmente é algo que deixou o jogo bacana, porém requer muita melhora. E também, outro bagulho que ele diz é melhorar o gramado, que melhor, precisa sim de uma melhora, Principalmente na textura da grama, porque parece um tapetão. Então sim, eles tem que melhorar isso também. Bom, eu vou parar de ler aqui os comentários e eu vou falar realmente o que vocês devem esperar. Eu achei bem legal fazer essa interação com vocês e mostrar a opinião de vocês aqui nos vídeos. Agora vamos falar o que vocês devem esperar de mudança na jogabilidade do PES. Bom, pessoal, sinceramente, por ser a mesma engine, vai prosseguir por mais um ano e por mais dois anos, Provavelmente, eu acho que não terá muitas mudanças assim, eu acho que serão as mesmas mudanças que foram incluídas nos últimos anos. Ou seja, eles já aperfeiçoarão, quem sabe? Bom, o gráfico se adequa a gameplay, então aperfeiçoarão o gráfico ainda mais, melhorarão principalmente a iluminação do jogo. Bom, a iluminação que eles estão fazendo pela Enlighten, teve um grande avanço do PES 2018 para o PES 2019 e para o PES 2020 também, Esse avanço prosseguirá. Sim, terá um grande avanço na iluminação principalmente, eu acho que terá uma boa melhora na textura das barbas e do cabelo, Eu tô contando muito com isso, o cabelo será muito aperfeiçoado, quem sabe também as movimentações, A movimentação do cabelo, que é algo que deixa muito a desejar em comparação ao FIFA, então sim, a movimentação do cabelo sim deve sofrer ajustes. E também a movimentação dos uniformes e dos calções, eu acho que sim que eles devem levar como exemplo o próprio PES 2013, que era a melhor sim, E também o NBA, que tem movimentações muito realistas, galera, o NBA tem movimentações muito realistas em comparação ao PES atualmente. Sim, na minha opinião, em questão gráfica, esse será o maior ponto a ser mexido. Em questão de faces, as faces do PES estão muito fotorealistas, estão perfeitas, a movimentação também da modulação dos corpos dos jogadores, eu acho que também não terá modificação, Então graficamente deverá mexer basicamente nisso. É claro que quando tivermos as primeiras imagens lá na E3, teremos as nossas primeiras ideias. Bom, esse daqui é um primeiro conceito, do que nós devemos esperar de jogabilidade. Eu tenho certeza sim que a jogabilidade permanecerá no mesmo conceito, porque é o conceito que eles gostam de adotar no jogo deles, Pra ficar diferente do jogo do FIFA ser um jogo mais arcade, mais divertido, em que você não se irrite tanto a se jogar, mesmo que na maioria das vezes é o que acontece, né pessoal. Mas beleza, eu acho que o jogo seguirá na mesma dinâmica, então se você não curtiu o PES 2018, provavelmente também você não vai curtir o PES 2019, Eles incluirão sim alguns recursos da jogabilidade, sim, alguns aperfeiçoamentos, alguns carrinhos, quem sabe algumas novas movimentações, E muitas coisas novas que quem sabe sim possam acrescentar demais na gameplay. Eu espero sim que eles melhorem as cutscenes, coisa que eu acho que não vai acontecer, tipo aquelas cutscenes em tempo real, como temos no FIFA atualmente, sabe? Que é aqueles cutscenes que parecem que estão ocorrendo no mesmo tempo em que a partida está ocorrendo, não como é no PES atualmente, que parecem que são dois universos distintos. Então eu acho que isso vai continuar, acho que não teremos uma grande evolução assim na cutscene, Porque, pessoal, eu acho que realmente o PES não modificará muitas coisas aqui no PES 2020 e no PES 2021 também, porque prosseguirá com a mesma engine e o jogo não está aguentando praticamente nada. Então realmente eu acho que o jogo não evoluirá tantas coisas assim, eu acho que terá sim melhora como tem todos os anos, porém serão aquelas melhoras bem pontuais. Como tivemos no último ano, eu acho que sim deve prosseguir para esse ano, eles devem sim mudar o conceito do PES, quem sabe deixando um pouco mais parecido com o FIFA, A jogabilidade melhorará como é consequência, como sempre acontece. Eu acho que uma melhora tão evidente assim como se tivemos do PES 2017 para o PES 2018, uma mudança tão radical, eu acho que não acontecerá pelo menos nessa geração de consoles. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi, eu dei a minha opinião basicamente e analisei com vocês algumas opiniões que vocês também tiveram. É claro que não tem como nós falarmos o que terá de fato, porque as primeiras novidades sobre a jogabilidade em si sairá lá na E3. Então é importante você se inscrever no canal, porque eu vou cobrir tudo desse evento, beleza? Começa no dia 11 e vai até o dia 13, lembrando. Então se inscreve aqui no canal que é muito importante. Eu vou ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se esse vídeo for bem, dê bastante like, eu faço uma parte de dois nos outros comentários que eu não pude ler. Então deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação nem nenhuma novidade. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho